Bonde do Vaqueiro Val Gravações, com Moral da Serra Meu amor me fala, pra quem é essa mala, em cima do sofá Você arrumada, tá perfumada, cê vai viajar Onde você pensa que vai, o meu coração cê não sai Perdão, não vire as costas pra mim, eu conto Tintim por tintim Calma, 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 que eu vou te explicar Calma, calma, que não tem explicação Ela trabalhou comigo, na mesma sessão A carne é fraca e eu caí na tentação Calma, 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 cê sabe como é Esse negócio de homem junto com mulher Você sabe como é, você sabe como é Esse negócio de homem junto com mulher Meu amor me fala, pra quem é essa mala, em cima do sofá Você arrumada, tá perfumada, cê vai viajar Onde você pensa que vai, o meu coração cê não sai Perdão, não vire as costas pra mim, eu conto Tintim por tintim Calma, 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 que eu vou te explicar Calma, 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 que não tem explicação Ela trabalhou comigo, na mesma sessão A carne é fraca e eu caí na tentação Calma, 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 cê sabe como é Esse negócio de homem junto com mulher Você sabe como é, você sabe como é Calma, 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 que eu vou te explicar Calma, 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 que não tem explicação Ela trabalhou comigo, na mesma sessão A carne é fraca e eu caí na tentação Calma, 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 cê sabe como é Esse negócio de homem junto com mulher Você sabe como é, você sabe como é Esse negócio de homem junto com mulher Acesse www.valgravações.com Você deixou o coração desse vaqueiro no chão Perdido e apaixonado Você levou tudo o que eu tinha planejado A vida inteira para viver ao seu lado Um vaqueiro que perdeu o seu amor Hoje cabe, canta e chora nas corridas de morão Meu cavalo mais ligeiro hoje é O companheiro das noitadas campeão das laquejadas Bebo e choro todo dia A morena mais bonita machucou meu coração Bebo e choro todo dia Ouvindo as nossas cantigas É cachaça, é cachaça, é corrida, é sofrência no sertão E, 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 boy Foi por esses olhos lindos que meu coração chorou E, 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 boy Já não corro com o pegado em mim, acabo na cachaça E, 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 boy Já não corro com o pegado em mim, acabo na cachaça Você deixou o coração desse vagueiro no chão Perdido e apaixonado Você levou tudo que eu tinha planejado a vida inteira para viver ao seu lado Um vaqueiro que perdeu o seu amor Hoje bebe, canta e chora nas corridas de morão Meu cavalo mais ligeiro hoje é o companheiro das doidadas Campeão das vaquejadas Bebo e choro todo dia A morena mais bonita machucou meu coração Bebo e choro todo dia Ouvindo as nossas cantigas É cachaça, é corrida, é sofrência no sertão Foi por esses olhos lindos que meu coração chorou Já não corro com pegada e me acabo na cachaça Foi por esses olhos lindos que meu coração chorou Já não corro com pegada e me acabo na cachaça E eu, ou, é molhada É vaguejada de luxo Certa vez eu trabalhava na fazenda de um barão Me enganei pela donzela mais bonita do sertão Linda dos cabelos, loiros, reluzentes, fogo de ouro Que me matou de paixão Ela era muito linda na flor de sua mocidade Com seu jeito de menina não usava vaidade Mulher linda e atraente, seu jeitinho inocente Me apaixonou de verdade Até quando a procurei e falei o que eu senti Toda a infelicidade se acabou naquele dia Para atender meu desejo Me respondeu com um beijo Do jeito que eu mais queria E esse amor por ela me rendeu uma confusão Depois que eu descobri que ela é filha do barão O homem eu sei é uma fera Se eu continuar com ela Boa coisa não dá não Um dia o barão chamou todos os raqueiros de gás E disse eu lhes trouxe aqui cada um comunicar Quem pegava a cabarela se casa com a donzela Que está aqui ao meu lado Ela ficou transtornada com infeliz decisão Pelo que o velho falou sem lhe dar explicação Minha vida eu dou por ela Mas eu levo essa donzela Sem deixar rastro no chão Minha vida eu dou por ela Mas eu levo essa donzela Sem deixar rastro no chão Bom dia do vaqueiro Mulher bonita pelo anda se conhece Quando abre um sorriso ou um cheiro estremece Como um animal bom e imprudente Que faz homem chorar ou cair na água ardente Tchere tchê 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 tchê... Essa mulher engrava de mim se apro过 Essa mulher ingrata de mim se foi Tchere tchê 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 tchê... Tchê 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 tchê... Eu canto e bebo pensando só em nós dois Naquela noite você estava tão linda Deu corpo e pensão no top de uma menina Comendo água e por ti apaixonado Sofrendo e bebendo por você ter me deixado Tchere tchê 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 roi Essa mulher engrava de mim se foi Tchere tchê 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 roi Eu canto e bebo pensando só em nós dois Mulher bonita pelo anda se conhece Quando abre um sorriso o oxe estremece Como um animal bom e imprudente Que faz homem chorar ou cair na água ardente Tchere tchê 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 roi Essa mulher engrava de mim se foi Tchere tchê 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 roi Eu canto e bebo pensando só em nós dois Naquela noite você estava tão linda Que o corpo e pensão no top de uma menina Comendo água e por ti apaixonado Sofrendo e bebendo por você ter me deixado Tchere tchê 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 roi Essa mulher engrava de mim se foi Tchere tchê 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 roi Eu canto e bebo pensando só em nós dois Tchere tchê 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 roi Essa mulher engrava de mim se foi Tchere tchê 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 roi Eu canto e bebo pensando só em nós dois Bom tipo vaqueiro É vaqueijada de luxo Quando eu era menino Tanta ilusão Tantos sonhos lindos Em meu coração Aí uma cigana Leu a minha mão Viu em meu caminho Tanta solidão Viu uma mulher Viu minha paixão Viu uma caneta Um caderno e um violão Viu muita bebida Muita perdição Me viu embriagado E caindo no chão Cigana eu sou aquele menino Antes tudo era emoção Hoje tô sofrendo Tô chorando Eu me sinto tão sozinho No meio da multidão Cigana que traçou o meu destino Hoje tudo aqui é traição Linda já não sei mais o que faço Eu perdi o meu espaço Me sinto perder no chão Quando eu era menino Tanta ilusão Tantos sonhos lindos Tantos sonhos lindos Em meu coração Aí uma cigana Leu a minha mão Viu em meu caminho Tanta solidão Viu uma mulher Viu minha paixão Viu uma caneta Um caderno e um violão Viu muita bebida Muita perdição Me viu embriagado E caindo no chão Cigana, por favor, volte correndo Volte e venha ler a minha mão Preciso saber quanto tempo ainda Vou sofrer por essa vida no mundo de solidão Cigana, eu também ando bastante Não encontro a minha paixão Por isso que eu canto, bebo e choro Cigana, eu te imploro Volte e venha ler a minha mão Onde do vaqueiro É vaquejada de luxo Val Gravações, o Moral da Serra Mulher, você tem o dom de fazer o homem sofrer Triste do coração, bobo que se apega com você Tem coração leve ano, porém o corpo delgado Teu sangue corre nas veias, não é quente, ele é gelado Teu olhar tem artes manhas, porém sabe conquistar Seus olhos esverdeados paralisam meu olhar Foi só questão de segundos pra ele se apaixonar Mulher, você tem a chave mentira e dessa prisão Fui preso num laço forte chamada amor e paixão Caí num golpe perfeito por nome de solidão Mulher formosa, bonita e carinhosa Tem no seu corpo a arma da sedução Seu coração transformado em pedra bruta Sai machucando sem piedade e sem perdão Está perdido quem se apaixona por ela Essa mulher, ela não tem coração E não se entrega ao prazer do sentimento Sai machucando sem piedade e sem perdão Seu coração é uma roseira de espinhos Tem flores belas, mas também contém espinhos Que fere o peito e o corpo sangra de dor Mulher formosa, tu és a mais linda flor Mulher, você tem o dom de fazer o homem sofrer Triste do coração louco que se apega com você Mulher, você tem o dom de fazer o homem sofrer Triste do coração louco que se apega com você Mulher, você tem o dom de fazer o homem sofrer Triste do coração louco que se apega com você Tem coração leveando, porém o corpo delgado E o sangue corre nas veias, não é quente, ele é gelado Teu olhar tem artes manhas, porém sabe conquistar Teus olhos esverdeados, paralisa o meu olhar Foi só questão de segundos pra ele se apaixonar Mulher, você tem a chave mentira dessa prisão Fui preso num laço forte, chama de amor e paixão Caí num golpe perfeito por nome de solidão Mulher formosa, bonita e carinhosa Tem no seu corpo a arma da sedução Seu coração transformado em pedra bruta Sai machucando sem verdade e sem perdão Está perdido quem se apaixona por ela Essa mulher, ela não tem coração E não se entrega ao prazer do sentimento Só tem momento de amor e de paixão Seu coração é uma roseira de espinhos Tem flores belas, mas também contém espinhos Que ferem o peito e o corpo sangra de dor Mulher formosa, tu és a mais linda flor Mulher, você tem o dom de fazer o homem sofrer Triste do coração, bobo, quem se apega com você Mulher, você tem o dom de fazer o homem sofrer Triste do coração, bobo, quem se apega com você Acesse www.valgravações.com Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, sai pra lá pé de cana Eu só saio de mil e cem Ela me disse, sai pra lá pé de cana Só saio de mil e cem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse, sai pra lá pé de cana Mas ela me disse, sai pra lá pé de cana Mas ela me disse, sai pra lá pé de cana Novinha não tem o Land Rover, nem Doge-Ram Novinha, ai se eu te pego Novinha, ai se eu te pego Novinha tem o Angeli Vermelho E fama de pegador Novinha tem o Angeli Vermelho E fama de pegador Novinha, ai se eu te pego Eu te dou, meu amor Novinha, ai se eu te pego Eu te dou, meu amor Música Novinha, não tenho lã de ouve, nem dó de rã Novinha, não tenho lã de ouve, nem dó de rã Novinha, ai se eu te pego Novinha, ai se eu te pego Novinha, tenho agilho e vermelho e fama de pegador Novinha, tenho agilho e vermelho e fama de pegador Novinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Música Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Espuma tudo do sertão e não me envergonha não Me respeite, por favor Sei que eu falo errado Mas o manda meu recado Me escute, por favor Sou madudo do sertão e não me envergonha não Me respeite, por favor Sei que eu falo errado Sou eu quem vivo na roça Sou eu quem vivo na roça Sou eu quem trabalho duro Pra você sobreviver Se você dorme o dia todo Tu não vê o dia amanhecer Pensa que o dinheiro é tudo Não sabe compreender Pensa que o dinheiro é tudo Não sabe compreender O valor que tem o homem com sua enxada na mão O valor que tem o homem com sua enxada na mão O valor que tem o povo por um pedaço de chão O valor que tem a água que germina e faz brotar E o fruto que tem o homem com sua enxada na mão E o fruto que você come Tem que saber cultivar E o fruto que você come Tem que saber cultivar Soma tudo, tudo, tudo Certo um sertão E não me vergonha não Me respeite, por favor Sei que eu falo errado Mas o manda meu recado Me escute, por favor Sou matuto do sertão E não me vergonha não Me respeite, por favor Sei que eu falo errado Mas o manda meu recado Me escute por favor Sou eu quem vivo na roça Planto pra você comer Sou eu quem trabalho duro Pra você sobreviver Sou eu quem trabalho duro Pra você sobreviver Se você dorme o dia todo Não vê o dia amanhecer Pensa que o dinheiro é tudo Não sabe compreender Pensa que o dinheiro é tudo Não sabe compreender O valor que tem o homem Com sua enxada na mão O valor que dá o povo Por um pedaço de chão O valor que dá o povo Por um pedaço de chão O valor que tem a água Que germina e faz brotar E o fruto que você come Tem que saber cultivar E o fruto que você come Tem que saber cultivar E o fruto que você come Bom de do vaqueiro É vaquejada de luxo Se você mandar Peça a lua e as estrelas Pra não parar de brilhar Pra gente namorar Se você mandar Eu faço qualquer coisa Seja lá o que for Dou um milhão de votos Na linha do Equador Pelo seu amor Pelo seu amor Se você mandar Eu vou ser mais radical Na minha paixão surreal Eu vou te pegar Eu vou te pegar Na terra no ar No mar ou na camada do pré-sal Tá duvidando é Só manda pra ver Que eu te amo de fato E minha paixão não é teatro Minha paixão não é teatro Meu coração só quer Só quer que você me queira Que eu seja pra você O que você é pra mim Uma paixão pra vida inteira Uma paixão pra vida inteira Me queira Pra vida inteira Se você mandar Eu vou ser mais radical Na minha paixão surreal Eu vou te pegar Na terra no ar No mar ou na camada do pré-sal Tá duvidando é Só manda pra ver Que eu te amo de fato E minha paixão não é teatro Minha paixão não é teatro Meu coração só quer Só quer que você me queira Que eu seja pra você O que você é pra mim Uma paixão pra vida inteira Uma paixão pra vida inteira Minha paixão pra vida inteira Minha paixão pra vida inteira Quando eu ia passando os homens iam lutando Baixo som malandro, baixo som malandro Regue tava bloqueado senão eu era lutando Não podia mais beber no barco som do meu carro Foi aí que eu lembrei da carroça de vovô E do jegue pancadão que o velho aposentou Botei o som na carroça, tirei o jegue da roça Meu paredão tá tocando lá em cima da carroça Bota aí agora, bota aí agora Meu paredão tá tocando lá em cima da carroça Bota aí agora, bota aí agora Meu paredão tá tocando lá em cima da carroça Pancadão já tá na sombra com milho e água fresca Eu tô bolado com as minas tomando whisky e cerveja Bota aí agora, bota aí agora Meu paredão tá tocando lá em cima da carroça Bota aí agora, bota aí agora Meu paredão tá tocando lá em cima da carroça Puta aí agora, puta aí agora Meu parei não tá tocando lá em cima da carroça Quando eu ia passando os homens iam lutando Baixa o som, malandro, baixa o som, malandro Reggae tava bloqueado, senão eu era lutando Não podia mais beber, eu bagunçou no meu carro Foi aí que eu lembrei da carroça de vovô E do jegue pancadão que o velho aposentou Botei o som na carroça, tirei o jegue da roça Meu parei não tá tocando lá em cima da carroça Puta aí agora, puta aí agora Meu parei não tá tocando lá em cima da carroça Puta aí agora, puta aí agora Meu parei não tá tocando lá em cima da carroça Pancadão já tá na sombra com milho e água fresca Eu tô colado com as minas tomando uísque e cerveja Muta aí agora, puta aí agora Meu parei não tá tocando lá em cima da carroça Muta aí agora, puta aí agora Meu parei não tá tocando lá em cima da carroça Muta aí, vai! E muta aí agora Meu parei não tá tocando lá em cima da carroça O bonde tá na pista fazendo arrastão Chegou, 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 chegou o bicho papão O bonde tá na pista é só ostentação Você tá de camara ou de cavalo de um milhão O bonde no pareidão, o grave arrepende e a galera não aguenta O risco desce na banguela e quando cai na guela A alegria aumenta Eu disse vai, se joga, se joga, se joga, se joga que eu tô mandando E o bicho tá pegando Eu disse vai, novinha não vacila E vai logo pra fila, vai logo pra fila Eu disse vai, se joga, se joga, se joga, se joga que eu tô mandando E o bicho tá pegando Eu disse vai, novinha não vacila Vai logo pra fila, vai logo pra fila O bonde no pareidão, o grave arrepende e a galera não aguenta O risco desce na banguela e quando cai na guela A alegria aumenta Eu disse vai, se joga, se joga, se joga, se joga que eu tô mandando E o bicho tá pegando Eu disse vai, novinha não vacila Vai logo pra fila, vai logo pra fila Eu disse vai, se joga, se joga, se joga, se joga que eu tô mandando E o bicho tá pegando Eu disse vai, novinha não vacila Vai logo pra fila, vai logo pra fila Eu disse vai, se joga, se joga, se joga, se joga que eu tô mandando E o bicho tá pegando Eu disse vai, novinha não vacila Vai logo pra fila, vai logo pra fila Acesse www.valgravações.com Tô nem aí, tô nem aí Se eu fosse rico, tava sem dormir Tô nem aí, tô nem aí Pode me trair, nada eu tenho pra dividir Mais uma pra tocar no paredão Você é bolido, vai querer, vai queijada de longe Tô bebendo, ostentando, tô pegando todo mundo Tô nem aí, me chame de vagabundo Banda voou, de ter mulher eu vou Durmo num motel, sou um fuleiro assumido Eu não tomo jeito, sou um sujeito bandido Minha mulher desenganada me botou um apelido Ela tá me chamando de pirão perdido Mas não tô nem aí, vai Tô nem aí, tô nem aí Se eu fosse rico, tava sem dormir Tô nem aí, tô nem aí Pode me trair, nada eu tenho pra dividir Tô nem aí, tô nem aí Se eu fosse rico, tava sem dormir Tô nem aí, tô nem aí Pode me trair, nada eu tenho pra dividir Sucesso que vai bater em todos os paredões Segura, vaqueiro Tô bebendo, ostentando, tô pegando todo mundo Tô nem aí, me chame de vagabundo Banda voou, de ter mulher eu vou Durmo num motel, sou um fuleiro assumido Eu não tomo jeito, sou um sujeito bandido Minha mulher desenganada me botou um apelido Ela tá me chamando de pirão perdido Mas não tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Se eu fosse rico, tava sem dormir Tô nem aí, tô nem aí Pode me trair, nada eu tenho pra dividir Tô nem aí, tô nem aí Se eu fosse rico, tava sem dormir Tô nem aí, tô nem aí Pode me trair, nada eu tenho pra dividir Chama, chama, chama que ela vem Pra decepcionar, ela estoura a nota de cem Chama, chama, chama pra beber mais E depois fazer amor com a vaqueira que satisfaz Oh, oi, tá ali vaqueira Serponde do vaqueira é vaqueirada de luz Pra estourar em todos os paredões Bote barriguinha de fora, não é mais cruel tentação Só tem vaqueirada de luxo, dançando no paredão Short, curto e blusinha, bota aí mais dois litão Só tem vaqueirada de luxo, bebendo sem noção Chama, chama, chama que ela vem Pra decepcionar, ela estoura a nota de cem Chama, chama, chama pra beber mais E depois fazer amor com a vaqueira que satisfaz Chama, chama, chama que ela vem Pra decepcionar, ela estoura a nota de cem Chama, chama, chama pra beber mais E depois fazer amor com a vaqueira que satisfaz De barriguinha de fora, não é mais cruel tentação Só tem vaqueira de luxo, dançando no paredão Short, curto e blusinha, bota aí mais dois litão Só tem vaqueira de luxo, bebendo sem noção Chama, chama, chama que ela vem Pra decepcionar, ela estoura a nota de cem Chama, 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 chama pra beber mais E depois fazer amor com a vaqueira que satisfaz Chama, chama, chama que ela vem Pra decepcionar, ela estoura a nota de cem Chama, chama, chama pra beber mais E depois fazer amor com a vaqueira que satisfaz Puxa, vaqueira de luxo, esse é topado demais Estourou o que eu vi, papai Ela é top, ela é topada É mulher de gado, rainha de vaquejada Ela é top, é ostentação Além do preço, tem a manutenção No camarim, no camarote Tem que ter ou de pato, ou tiro pirote Acompanhada de personal artista Assediada, a mídia querendo entrevista Não insista, não insista, a vaqueira, mas não insista Pra ganhar ela tem que disputar Na pista, não insista, não insista O seu padrão é alto Pra manter ela tem que ter gabo Mas tu não insista, não insista A vaqueira não insista Correr com ela só com o quarto de milha Não insista, não insista A vaqueira não insista Correr com ela só com o quarto de milha Porque ela é top, ela é topada É mulher de gado, rainha de vaquejada Ela é top, é ostentação Além do preço, tem a manutenção Ela é top, ela é topada É mulher de gado, rainha de vaquejada Ela é top, é ostentação Além do preço, tem a manutenção Do camarim, do camarote Tem que ter ou de barco Curtir o pirote Acompanhada de personal artista Assediada, a mídia querendo entrevista Não insista, não insista A vaqueira, mas não insista Pra ganhar ela tem que disputar A vaqueira não insista, não insista O seu padrão é alto Pra manter ela tem que pegar Tu no pasto, não insista, não insista A vaqueira não insista Correr com ela só com o quarto de milha Não insista, não insista A vaqueira não insista Correr com ela só com o quarto de milha Porque ela é top, ela é topada É mulher de gado, rainha de vaquejada Ela é top, é ostentação Além do preço, tem a manutenção Ela é top, ela é topada É mulher de gado, rainha de vaquejada Ela é top, é ostentação Além do preço, tem a manutenção Da de vaqueira Alô minha saqueira de luz Vaqueira que tá solteira Val, gravações O Moral da Serra Eu tô solteira, louco, mulherada Prazer me chama, um estouro da boiada Tomata, anda sede, não bota, eu navarro Hoje eu quero uma mina descarada Eu tô solteira, louco, mulherada Prazer me chama, um estouro da boiada Tomata, anda sede, não bota, eu navarro Hoje eu quero uma mina descarada Mas é que hoje vai ter Gelada, farra e maté Quem é certinho hoje nota Vai, tô do jeito que ela gosta Acabei de crer que tudo é passageiro Então vem com tudo, vamos gastar dinheiro Estouro da boiada, tá com gás inteiro Com bala na agulha e cheio de dinheiro Eu tô solteira, louco, mulherada Prazer me chama, um estouro da boiada Tomata, anda sede, não bota, eu navarro Hoje eu quero uma mina descarada E eu tô solteira, louco, mulherada Prazer me chama, um estouro da boiada Tomata, anda sede, não bota, eu navarro Hoje eu quero uma mina bem descaradinha Vem com o vaqueiro, senhor Se é bonito, o vaqueiro é vaquejada de luxo Pra bater todos os paredões, senhor Mas é que hoje vai ter Gelada, farra e maté Quem é certinho hoje nota Eu tô do jeito que ela gosta Acabei de crer que tudo é passageiro Então vem com tudo, vamos gastar dinheiro Estouro da boiada Estouro da boiada Está com gás de quilo Com bala na agulha e cheio de dinheiro Eu tô solteira, louco, mulherada Prazer me chama, um estouro da boiada Tomata, anda sede, não bota, eu navarro Hoje eu quero uma mina descarada Eu tô solteira, louco, mulherada Prazer me chama, um estouro da boiada Tomata, anda sede, não bota, eu navarro Hoje eu quero uma mina descarada Acesse www.valgravações.com